Lucas Neto é em acampamento de férias 4, o desafio final. Lucas Neto e seus amigos se classificaram para o desafio final e vão precisar viajar para participar. O único problema é que aconteceu um problemão. Que coisa horrível foi essa, patrocinador? Não, 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 não me chama mais assim. Eu não sou mais o patrocinador da Roxy. O quê? Mas a gente precisa de um patrocinador para levar a gente até o desafio final. A impressão minha é que está com um cheirinho de time falido. Alguém aqui tem que ter alguma ideia que faça a gente conseguir dinheiro para ir até o desafio final, acabar com o time da Magi Chique. Apesar das dificuldades, eles não desistem. Só que agora, eles precisam enfrentar outros implicantes. Vamos destruir tudo! Vocês me devem 200 cheeseburgers carne e queijo. A Gi tinha razão, é o fim do nosso sonho. E olha só o que eu encontrei. É uma gincana e tem um super prêmio em dinheiro. É isso aí. E nós somos muito bons em gincana. Um novo filme com mais gincanas. Então a nossa única missão é vencer as estrelas mega, super, hiper famosas da internet. Já perdemos. Lucas Neto é em Acampamento de Férias 4. O desafio final.